No bairro de Vazia Nova, em Santa Rita, a vítima estava de moto quando foi atendida com vários tiros. Mesmo ferido, ele ainda desceu da moto e tentou fugir, mas foi perseguido e levou outro tiro. Vamos ver. A vítima, ela trafegava nessa rua aqui, perpendicular, onde ela veio a cair. E ela vinha numa moto, numa motocicleta, e ela foi atingida por disparo de arma de fogo de calibre 38. Foi o calibre que atingiu a vítima. Ela conseguiu ainda descer da moto e empreender o fuga em direção a uma rua perpendicular, que é essa rua São Luís. E no momento que ela empreendia a fuga, de qualquer forma ela foi alcançada e ela foi vítima de mais um outro disparo. E nesse outro disparo, foi de forma letal e ela veio a cair aqui em via pública. Com ele não foi encontrado nenhum tipo de documento. A gente está esperando a família, houve familiares aqui por perto, ele não é totalmente conhecido. Mas os familiares vão comparecer ao IPC. Para apresentar a documentação, a gente vai fazer a confirmação dessa identificação, principalmente por via papiloscópica. E a partir de então, aqui a gente vai ter a possibilidade de liberação do corpo para o estatutamento. Ela estava numa motocicleta junto com a sua companheira, que estava na garupa. Foi interceptado por dois homens em outra moto. Sofreu vários disparos de arma de fogo. Ainda tentou fugir a pé, mas veio a falecer no mesmo local. Eu costumo dizer que a mão de Deus é muito poderosa, né? Porque você já imaginou. Ele estava com a mulher na garupa, né? Com a companheira, segundo o delegado Adrovelli Grise. Agora você imagine. A moto em movimento, alguém atirando e essa mulher saiu ilesa. Coisa de Deus, isso é milagre. Ela tem duas jatas de aniversário. Aqui ela nasceu e ontem. Eu imagino o desespero com que esse homem estava correndo no meio da rua. Porque ele foi atingido, ainda na motocicleta, parou a moto. Tentou fugir. Escapar dos seus algozes, mas infelizmente foi perseguido e tomou mais um tiro. Não resistiu e morreu. Olha, um homem morreu na noite desse sábado após...